Eu conversei com ele hoje, com esse rapaz. Esse rapaz, ele tá bem desesperado, Gil, porque a moto do trabalho dele. Ainda tá pagando a moto, será o povo, coitado? Ainda provavelmente sim, Gil. O vagabundo levou. Eu conversei com ele com exclusividade e você vai ouvir aí essa entrevista. Solta! Agora aqui no Pei Alerta, Juliano. O pai de família trabalhando, pagando a moto, o vagabundo vem e leva. Foi assim, eu tive uma chamada no posto, aí eu estava na vez, aí eu pedi-me-me-me-la-tunar aí, lá onde estou, no hospital. Por uma moça. Aí eu fui até lá, e quando eu chego lá, ela me disse o interesse, que era no subido, no subido do mal do planeta, no que tem o que tem. Então, no caso, foi um falso passageiro que chamou... O senhor? Não, não, não foi um passageiro não, foi... Um passageiro de verdade. De verdade mesmo, porque ela estava com uma amiga dela, ela pediu que até que ligou pra lá, a menina do homem foi um vigia, lá no hospital, que ligou. Ela pediu que a amiga daquela gente entrega. Entendeu? Certo. Aí, chegando lá, aí a gente tocou o que era pra o Dom Mário do planeta, aí o subido do aluno, e a gente foi. Aí, a gente saindo, quando eu estava saindo do hospital do Marí, teve um casal que estava com um filho do piccolo, um bebê doente. Aí, eu acho que não tinha pediatra no Marí, tinha no BTN3. Aí, a gente perguntou pra gente que não estava no BTN. Aí, a gente disse, não, estamos no BTN. Aí, a gente disse que a gente estava no hospital, que estava no BTN3, porque a gente estava com um filho do piccolo. E, eu disse, não, então, vamos juntos. Aí, a gente fugiu, veio com a passageira, e o casal em bebê. A minha subcola. De outra moto. Certo, foi seguindo vocês. Então, a gente foi, aí, quando a gente entrou lá, a gente entrou lá, a gente entrou em teadas, aí, até a gente entrou aqui, a gente entrou em frente à entrada do hospital, né? Aí, o casal agradeceu e entrou no hospital. Eu segui o sentido do Tomás da Breta. Aí, o Tomás da Breta, aí, um em três, no sentido normal. Aí, quando chegou na Chieta, já, já, pra entrar pra, a camisa do cemitério, pra ele pegar de direto, né? Vida direto, aí, chegou na cabinha, lá no final. Então, a gente chegou naquela rua, quando eu encontro, aí, chegou dois elementos. No abróis, dois elementos no abróis, aí, tem o voo de assalto, quando eu encostar, que era assalto, aí, eram dois elementos, moreno, madro, novos, não eram velhos, eram novos, no abróis, aí, quando eu encostar, afado, aí, quando eu descer, quando eu, quando eu descer, eu já estava de casados, montava o capacete, o outro cem, então, isso foi muito, muito rápido, aí, quando eu descer, mandou, eu e a paciente, já o capacete, já o capacete, aí, vem pra cima, vem com a arma, diz fora, porque, joga celular, joga, é, carteira, tudo aí no chão, vou mandar um pedido, você da sua mulher, quando eu estava de casados, ele não percebeu, que eu era um ataque, entendeu, ele pensou que a mulher, era minha esposa, entendeu, ele não percebeu, que eu era a vontade, sai, chegou perto de mim, eu acho que eu vou tirar na sua cara, joga as coisas, deixa a vontade, larga a moto, joga, a carteira, o celular, tudo no chão, então, eu vou tirar você da sua mulher, aí, foi que, quando eu veio com a senhora de menino, tirei, eu estudei com o bolso, que eu estava com o agasalho, joguei carteira, celular, aí, agora corre, não olha pra trás não, corre, vocês dois correm, não olha pra trás, aí, caí de correr, aí, subiram na moto, na minha, a fã vermelha, 2015, e eles estavam no abróis, aí, tomaram sentido, eu acho que, só que eles correm de novo, ali, do, 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 aí, roubaram, roubaram você e a passageira? Primeiro, ela, 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 desculpa, ele tirou com a paciente, aí, ela foi, se aproximou mais um pouco, ele disse, estava falando, vai, para trás, o menino, aham, ele, vai, para trás, o menino, o, 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 a sua renda do dia também levaram a renda do dinheiro dinheiro das corridas levaram também quem é ver essa motocicleta entre em contato com a polícia julel que o rapaz está desesperado seu nome não vai ser revelado para quem está chegando agora o que é que aconteceu esse rapaz ele foi chamado numa empresa de volta aqui de polofonso para fazer uma viagem pegar uma moça no hospital naí certo ele foi lá pegou essa moça naí para levar até ali o complexo do btn marizaneta chegando ali nas remediações próximo ao cemitério é ele foi interceptado por dois criminosos em uma outra moto e aí rendeu tanto ele como a passageira aí levou celular levou a renda dele do dia levou aí todos os pertences que ele tinha documentação até o capacete o bandido levou a moto levou a moto e aí o rapaz ele está desesperado porque ele trabalha com essa moto né ele é moto taxista e aí é uma ronda titã de cor vermelha de placa pnj pjn perdão 81 18 repetindo pjn 81 18 pois é com certeza o criminoso já jogou essa placa fora já é e aí vai poder mas aí se você viu ou ver um veículo em atitude suspeita até mesmo cometendo um assalto ou furto com essas mesmas características ligue para o 190 então para delegacia de polícia civil juleal vamos ajudar esse pai de família aí que ele precisa dessa moto né doutor é o para sustentar a família vagabundo leva o que não é dele nunca trabalhou vagabundo às vezes troca uma moto dessa por pedra de craque maconha de graça vagabundo safado aí